Não traria gastos? Nós vamos fazer um grande enxugamento da máquina. Apenas de cargos comissionados hoje, nós temos mais de 1.700 municípios. Você reduzir de 22 órgãos de chefia hoje para 9, a gente está reduzindo de forma macro. E nós precisamos levar à prefeitura das pessoas mais pobres. Hoje poucas pessoas conhecem o passo municipal, se você pegar as pessoas da periferia. O serviço público tem que ser levado até o cidadão. Não é o cidadão ir até ele. Se você pegar em Curitiba, foram criadas as ruas da cidadania. Foram criadas, me parece, 8 ou 9 ou 12 ruas da cidadania para você levar a modernidade, a tecnologia, a inovação. As ruas da cidadania, São Paulo, onde estão os centros administrativos da prefeitura, onde você tem, onde você, lá na região do Novo Mundo, você é comerciante, você vai resolver o seu problema de alvará, você vai resolver o seu problema de fiscalização, você vai resolver o seu problema, a sua vaga na creche, você vai resolver tudo na periferia. Você resolve tudo numa rua da cidadania, onde a guarda, a regional da guarda civil vai estar lá, a unidade do SAMU vai estar nessa rua da cidadania, onde você coloca todas as atividades do município concentradas na periferia ou no mesmo local. Funciona, já funciona muito bem em Curitiba.